E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Xista e esse vai ser acho que o primeiro de um dos vídeos que eu vou gravar aqui sobre essa viagem que eu tô fazendo, essa viagem muito louca. Agora só acabou. Que beleza. Bom, beleza. Porque fica até um pouco mais fácil pra olhar pra câmera. Eu queria comentar um pouco sobre o museu da FIFA que eu vim aqui em Zurique. E por que eu queria comentar e não escrever que nem eu costumo fazer? A questão é, quando você realmente se sente influenciado por uma coisa, quando você realmente se sente inspirado por uma coisa, a situação muda completamente. E é assim que eu me senti quando eu pisei naquele museu. Contar um pouco do meu backlog com futebol. Quando eu era criança eu não era assim tão ou fanzaço de futebol como eu sou hoje. Aliás, quando a gente é criança a gente não tem às vezes muita noção das coisas. Talvez acho que, não sei se porque eu só jogava ou porque eu gostava só de jogar videogame ou ver alguma coisa diferente. Mas eu sempre tive uma paixão por esporte. Isso eu sempre, pelo menos desde que eu me noto por pequeno, eu sei disso. E quando eu comecei realmente a buscar essa paixão, quando eu comecei a querer entender as coisas, como funcionava, foi, vamos dizer em qualquer período de tempo, foi quando o Corinthians foi rebaixado. Em 2008, eu senti aquilo olhando para as pessoas, olhando para a minha família, eu lembro no dia, olhando para a afeição do meu avô, que ele é muito corintiano. Foi uma situação de dor e eu comecei a compartilhar daquilo, comecei a compartilhar daquele sentimento. Então quando eu olhei para mim mesmo pensando, falei assim, puta, o que está acontecendo? E aí a partir daí eu comecei a gostar mais não só de futebol, que eu comecei a assistir, comecei a acompanhar, comecei a gostar também de vôlei, de basquete e um pouco depois curling. É, um dia eu conto essa história. Só que sobre futebol. E com os anos foram se passando e aí eu fui começando a gostar mais de futebol, porque eu comecei a jogar, né, quando eu estava, sei lá, em ensino fundamental, eu não era assim o fã mesmo ainda, pode-se dizer, mas chegando no ensino médio eu comecei a assistir mais, talvez porque eu comecei a amadurecer, comecei a ter amigos, mais amigos que gostavam e comentavam sobre, inclusive aí um salve para o Vitão e para o Pato, que são as pessoas que estão mais comentando comigo ultimamente sobre essas coisas. E aí, quando eu me pego para ver, eu estou aqui em 2014 assistindo a final do MLS, inclusive estou com a camiseta do Galaxy aqui, Los Angeles Galaxy. A minha camiseta do Corinthians está aqui guardada, estou gravando isso no mesmo dia que eu vim aqui para o museu em Zurique. E aí eu, meu, comecei a sentir uma coisa que foi inesperada. Comecei a ver que o futebol para mim não era só aquele esporte que eu pegava, ligava na TV, desligava e já era, que eu morria ali. Não, eu começava a pesquisar, eu olhava para a Cares, eu olhava os jogadores, eu procurava sobre as partes da base, as seleções de base, comecei esses tipos de torneios. E aí, quando você está percebendo, você está dando muito do que você tem para uma paixão. E isso se tornou meio que, vamos falar assim, um motivo de... Não era só um hobby. Como a gente pode falar em alguns pontos, o futebol não é só um jogo. Para mim é isso. Não compartilho de histórias emocionantes, de feitos incríveis, conheci jogadores. Conheci uns, não vou mentir. Mas, assim, futebol para mim é mais do que um esporte, é... Vamos falar assim, algumas pessoas têm como vivência tirar fotos. Outras pessoas têm como vivência ser apenas os profissionais. Eu gosto de demonstrar o que eu sinto através das coisas que eu faço. Tanto seja através do meu trabalho, tanto seja através do... no caso do futebol. Eu acho que eu tento demonstrar muito do meu feeling sobre isso. E quando eu peguei para perceber... Eu parei para perceber, eu estou fazendo essa viagem de 20 dias ao redor do mundo. Ao redor do mundo, ao redor da Europa. Se bem por dizer, minha primeira viagem que eu faço nesse estilo. Que eu estou passando por todas as cidades, apesar de algumas serem cidades turísticas. O meu ponto de interesse não foi o turismo. Quer dizer, o turismo convencional, se vocês me entendem. Foi, então... Foi procurar parte do futebol em cada cidade. Em Roma, eu fui procurar mais sobre a Lazio. Società Esportiva Lazio, que é o time que eu torço em Roma. E por si só na Itália. Quando eu fui para Milão, eu fui procurar o San Siro, ou Giuseppe Meazza. Eu fui querer sentir como foram os jogos que eu assisti quando pequeno ali. Ou ainda hoje, que assisto. Então, quando eu vim para Zurique, para a sede da FIFA, foi para me sentir em casa. Aqui não é onde nasce o esporte. Aqui não é onde se dá o desenvolvimento do esporte. Aliás, o futebol aqui na Suíça é muito não centralizado. É descentralizado totalmente. O futebol aqui se dá praticamente nas cidades, como todo mundo repara pela Champions League. Em Basel, por exemplo. Zurique não tem um... O máximo que a gente tem aqui, acho que é o Grasshopper. Pode ser, eu acho que é. Eu confirmo depois e edito esse vídeo, talvez. Mas, enfim. Então, quando eu vim aqui para a sede da FIFA, foi para ver a organização de como funcionam as coisas. E quando você vê o Museu do Futebol aqui, infelizmente eu não pude gravar. Não só infelizmente, não que eu não pude gravar, eu até poderia. Mas, assim, não seria a mesma coisa. Eu estaria preocupado em filmar, ao invés de demonstrar agora todo esse backlog. Eu vou colocar aqui uns trechos, umas fotos, talvez alguns stories que eu fiz. No Instagram eu tentei mostrar muito isso. Que, cara, foi uma das coisas, assim, mais emocionantes que eu já tive. Ver as bandeiras, ver cada história de Copa do Mundo. Me matei de ouvir o Waka Waka, porque essa música é sensacional. Eu queria muito que tivesse o Waving Flag, porque para mim essa é a música da Copa de 2010. Assim, Shakira, perdão, mas o Waving Flag é mais, assim, está aqui. E, assim, quero bater um papo mesmo com você que está assistindo comigo, para você ver que ali não é um turismo qualquer para mim. Não foi um lugar que eu visitei por visitar. Tipo, eu comecei a chorar no momento que eu comprei o bilhete, que eu peguei o bilhete na mão e eu olhei. Museu do Futebol da FIFA. E eu olho para frente, está essa cena da Copa de 2002. A cena do Ronaldo dando aquele de braço no can e metendo caixa. Sabe, é esse o... Eu pego isso, olho para mim, olho para a minha mão, olho para o meu celular, olho para o bilhete, olho para frente e falo, mano, onde eu estou? Eu estou vivendo um sonho. E, assim, é com emoção que eu falo isso mesmo. É com paixão que eu falo. Quando você se sente apaixonado, quando você se sente realizado por estar fazendo uma paixão, tudo aquilo se torna cinco vezes melhor, só de você estar, tipo, meu, peguei e olhei essa sala que tinha só os troféus. Meu, honestamente, você olha para um cara que, tipo, ah, futebol para mim é aquilo que eu, de quarto e domingo que eu assisto, morre ali, se é o jogo da Champions, eu vou, vou no bar com meus amigos, a gente bebe e tal, conversa, eu falo um pouco sobre isso, mas morreu ali. Para mim, não. Eu pego, olho para o troféu e começo a babar, cara. O troféu do futebol feminino é maravilhoso. Eu acho muito mais bonito ainda do que o troféu masculino. Deveria ser mais valorizado, aliás, né? Tanto que tinha pouca coisa sobre o futebol feminino ali. Inclusive, na parte dos armários, tinha esse enorme do Sócrates. E do Ladin, assim, bem pequenininho, tem até foto aqui da Marta. Tipo, meu, ela merecia um armário. É a única mulher cinco vezes, seis vezes, sei lá. Não sei quantas vezes a Marta já ganhou ela. Eu sei que ela é a maior vencedora do troféu de melhor do mundo. E ela merece. Enfim. E deveria ser mais valorizado. Eles têm uma sessão muito bonita sobre o futebol feminino. Só que é uma sessão. Enquanto o futebol masculino acaba sendo quase o museu inteiro. Mas, enfim. E aí eu vejo essa cena dos troféus. E passando um pouco dos troféus, aí tem as camisetas, tem os pôsteres, tem os postcards. Tem toda a parte, assim, da história de como foi as transmissões da Copa do Mundo. E aí tem essa cabine. Essa cabinezinha aqui, bem, bem, bem depois aqui. Que é seja um narrador. Seja, narre o seu gol. Tinham três opções. Pênalti. Os pênaltis de 2006. Itália contra a França. Tinha o que eu narrei. Copa de 2014. Gol de Gotze. Caguei pro outro. Não lembro. E aí? Eu simplesmente peguei e falei, mano. E aí? Olhei e falei assim, não. Tem que ser aquele que eu lembro com emoção. Porque eu lembro que eu tava gritando. Nessa história. Eu tava nos Estados Unidos em 2014 com a minha família. A gente tava comendo. E aí eu lembro, eu dei o... Tipo assim, eles falaram assim, come, Vitor. Por favor, né? Eu tava, tipo, olhando pra TV que nem aficionado, mano. Olhando e falando, tipo assim. Meu. Tá sendo uma das melhores finais que eu já vi de Copa. De competição. Que, cara, tava travadão. Uma Copa acirrada. De dois times, assim, sensacionais. Apesar da Argentina nunca ter tido ótimos jogadores. Mas nunca teve uma seleção que eu posso dizer que é adequada pra ela. E aí? Você pega... Eu lembro... Eu tenho certeza que... Eu acho que eu até rei na narração. Mas, enfim. Eu vi passe do Shirley. Uma arrancada sensacional dele. Que entrou também nos finais. Sai... É... Sai... Close e entra a Gotze. Cara entrou. Primeiro toque na bola. Pá! Caixa gol! Aí... Meu, na hora que eu senti que eu tava ali... Porque uma coisa que eu nunca contei muito... É... Eu comecei... Quis começar minha carreira profissional... Ou, na verdade, minha carreira acadêmica, se bem por dizer. Com jornalismo. Principalmente no foco do jornalismo esportivo. Um show... Um... Um show... Vai ser cortado isso aí. Mas um salve pro pessoal da Showcase que tava comigo nessa época. Pra Bia, principalmente. Que... Eu lembro de contar pra ela várias coisas disso. E... E me lembra todos os momentos que vêm na cabeça. Eu pego e começo a gritar. Gol! Gol! E... Tipo André Hennin. Só que um pouco mais moderado. E eu pego e saio da cabine com toda a felicidade do mundo. Eu vou tentar pegar esse trecho. Eu tenho vídeo... Deu narrando, mas eu não tenho vídeo... O vídeo tipo... Vamos falar assim. Ah, eu aqui e o negócio aqui. Eu vou tentar fazer um mashup aqui. E aí... Então... No... Centésimo terço... É... No... Minuto cento e treze de jogo. Um jogo... Entre as maiores... Uma das maiores seleções do mundo. Ele tá zero a zero. E... Vamos lá. Um jogo... Muito denso. Minuto cento e treze de jogo. Alemanha... Alemanha... Tá tentando pressionar. Opa... Foi passado agora pra zona de ataque. Foi tocado de Ozil. Ozil pra... Acredito que seja o Schurley. Que corre. Agora pra área. Toca pra Mário Godz. Mário Godz encosta. Gol! 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 Mário Godz abre o jogo no minuto cento e treze de final da Copa do Mundo. É gol! É gol! É gol! Joaquim Goz sempre emocionado com a caquinha no nariz. Angela Merkel olha. Ninguém acredita. Mário Godz abre o jogo no final da Copa do Mundo. É gol! É gol! É gol! Eu saio da cabine e vejo a galera falando assim, dava pra te ouvir do outro lado do museu. Parabéns. Você fez isso com paixão. Aí veio esse indiano conversar comigo e a gente começou a conversar até o final da visita. Jogamos uma partida de FIFA que ele ganhou nos pênaltis. Eu só queria dizer isso que eu perdi pro indiano. O cara jogava bem. A gente fez um duelo muito da hora que foi só equipes de uma estrela. Da Escócia. Mas assim, eu me senti ali como se eu tivesse realizado o meu sonho de criança. Amo o que eu faço, amo o meu trabalho. Tanto que sigo a carreira ainda. Mas sabe quando você é criança e fala que você é um astronauta? Que você é um jogador de futebol? E por mais que você não queira fazer aquilo, quer dizer, não que você não queira, talvez você não fosse feito pra fazer aquilo. Eu me senti naquele momento como se eu fosse. E a partir daí eu comecei a ter, eu tive confiança e saí tipo animado. Eu fiz toda a visita, toda a parte interativa. Teve, cara, teve cada coisa que eu me senti vivo. E esse é tipo um relato que eu quero dar, que assim, siga o seu sonho. Porque um dia, por mais que você não faça aquilo todos os dias, o dia que você fizer pelo menos uma coisa que te faça se sentir realizado, você vai se sentir. E você vai fazer isso com amor e vai fazer isso com paixão. Porque você pode botar o amor e paixão nas coisas. São sentimentos que devem ser sim exacerbados e sim mostrados. É muito show, muito. E assim, é com isso que eu quero encerrar pra vocês. Eu vi e fiz muita coisa. Mas nada foi assim, mais gostoso do que ter sentido esse momento no Museu do Futebol da FIFA. que é poder vivenciar a história sendo contada, poder vivenciar, narrar um gol, num gol de Copa do Mundo. Poder se sentir na parte interativa e totalmente inteirado, colocado dentro de uma situação. E é isso, é isso que as pessoas, assim, lógico, tudo vem com custo, tudo tem seu preço. Mas eu juntei e aqui eu tô. E é isso que eu queria falar. Eu não me senti confortável em escrever sobre isso. Porque a emoção a gente consegue descrever. A gente não consegue transcrever. E eu só queria dar muito obrigado pra você que aguentou eu falar tudo isso. Tá contando tudo isso. E espero que não seja também o último vídeo que eu faço. Não vai ser, com certeza. Mas eu nunca tive muita confiança em fazer. Eu escolhi, eu tô aqui num parque muito bonito em Zurique. Escolhi sair do museu e tentar contar essa história. Então, muito obrigado. E continua compartilhando. Se você compartilha, continua lendo e me acompanhando. Porque você faz dessa emoção virar realidade junto comigo. É nóis. Vai, Corinthians! Tchau, tchau. Tchau, tchau.